Olha, a família do cantor Maurílio, a gente noticiou tanto aqui, infelizmente nos deixou, né? No último dia 29 de dezembro, de infecção generalizada. A família vai fazer uma homenagem muito linda daqui a pouquinho pro cantor. A Rivana Oliveira está no local e se ela estiver ao vivo aqui mesmo, já posicionada, me dá, gente, a Rivana Oliveira. Rivana, você já percebeu alguma movimentação por aí? Boa noite. Oi, Silvia, boa noite pra você, boa noite a todos. A gente vai mostrar, esse aqui é o local onde vai ser realizada essa cerimônia de homenagem à vida do Maurílio, né? Não é diferente do que acontece, geralmente as pessoas fazem uma celebração por conta da morte, aqui não, é a celebração pelo tempo que ele conviveu com amigos, com a família, né? Pela pessoa que ele foi, pela contribuição que ele deixou enquanto esteve vivo. Ali na frente, a gente está vendo aquelas cadeiras ali, vão ficar ali a esposa dele, a Luana, a Luísa, a mãe dele também. Todas essas pessoas estão, né? Claro, vão comparecer aqui pra poder acompanhar esse evento e aqui a gente tem as cadeiras onde virão as pessoas, né? O público está bem limitado, era planejado uma cerimônia maior, mas por conta desses aumentos aí de covid, de gripe, isso foi reduzido. A gente vai conversar agora então com um amigo da família, que também é compositor, que é o Daniel Rangel, que conhece a trajetória da dupla desde quando eles vieram aqui pra Goiânia e começaram a deslanchar na carreira. Então, as pessoas, os fãs, Daniel, boa noite pra você. Boa noite. Eles podem acompanhar essa cerimônia de casa também? Sim, sim. A gente, quando teve a ideia da cerimônia, a gente já tinha noção de que a situação viral já não estava muito legal. Então, a gente já criou algo reduzido, só que a gente também fez questão de chamar fãs, amigos, a família de uma forma especial. Tanto que elas vieram, elas estavam em Imperatriz e vieram. E desde o primeiro momento, quando a gente viu que a gente teria que reduzir o espaço aqui pro presencial, a Luana mesmo, a esposa, pegou e falou, vamos transmitir do Instagram do Maurílio. Aí a gente vai fazer uma transmissão de todo o culto, de toda a homenagem, pelo Instagram do Maurílio, que ela falou, eu acho que seria um excelente último post dele. A gente demonstrando o quanto ele foi importante pra gente e principalmente demonstrando o que ele sempre passou pra gente, que foi alegria, felicidade, amor, um cara radiante como ele sempre foi. Aí vocês estão acompanhando, o pessoal tá fazendo os últimos ajustes aqui, porque a gente fala que é uma cerimônia de homenagem, mas assim, vai ser, talvez muita gente pense, nossa, vai ser muito triste, mas não é essa a intenção aqui, né, Daniel? A intenção é diferente. Não, é completamente diferente, é mostrar o cara excepcional que ele foi, o cara que, alguém me falou esses tempos atrás em relação a Marília, e eu acho que se aplica muito ao Maurílio. Existem, nós temos, somos pessoas de vidas cumpridas, eles foram pessoas de vidas largas, eles viveram intensamente, eles passaram a mensagem e o propósito deles de uma forma muito intensa, porém curta. Então, é a gente pegar essa mensagem e levar ela adiante. Não é porque o Maurílio não tá mais aqui entre a gente que a mensagem e o propósito dele param por aqui também. Então, é muito mais a questão da gente levar essa alegria, levar esse amor que ele sempre levou adiante, e hoje talvez seja o primeiro dia dessa nova jornada, né, de a gente levar o que ele plantou. Faz todo sentido, inclusive também é um momento de muito apoio, né, tanto pra Luana quanto pra Luísa. Tenho certeza que elas se sentiram muito acolhidas aqui. Sim, sim, as orações que a gente tanto pediu e tanto tivemos esse retorno enquanto ele tava internado, hoje a gente pede, direcione pra elas porque, tipo assim, o Brasil perdeu um grande artista, nós perdemos um grande amigo, mas a Odaisa perdeu um filho único, a Luana perdeu o marido dela, que amava muito, e a Luísa perdeu a metade dela de palco, a metade dela de vida. Então, essas orações hoje são pra dar força pra elas e levar o legado dele em diante. Com certeza será uma bela homenagem. Silvia, quer fazer alguma pergunta pro Daniel? Não, eu só quero... Olha, eu quero agradecer essa homenagem aqui. Palavras lindas que esse homem soltou aqui pra gente no Cidade Alerta Goiás, viu? E eu que geralmente começo com aquela cara mais cisuda, falando de coisas tão trágicas. É lindo a gente ver o amor de um amigo sendo transmitido assim ao vivo na televisão. Então, agradeço, se possível, que ele dê um abraço, ou pelo menos de longe, pra família do Maurílio. Obrigada, Ivana, pela sua participação aqui no Cidade Alerta Goiás. Esse cara também que é grandioso, tenho certeza que era muito considerado pelo Maurílio.